Só tu és forte, ó Deus 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 Forte Deus, forte Deus Sim, tu és forte Deus Tu és forte, ó Deus Forte Deus, forte Deus Sim, tu és forte Deus Aleluia Só tu és santo, ó Deus Só tu és santo, ó Deus Santo Deus, santo Deus Sim, tu és santo, ó Deus Ele é santo, ó Deus Só tu és santo, ó Deus Só tu és santo, ó Deus Santo Deus Santo Deus, santo Deus Sim, tu és santo, ó Deus Vamos lá, Aleluia Quero ouvir você, ó Deus Tu és santo, ó Deus Tu és santo, ó Deus Vamos lá, Aleluia Aleluia Tu és santo, ó Deus Tu és santo, ó Deus Somente tu és, ó Deus Santo Deus Santo Deus, santo, ó Deus Se tu és santo, ó Deus Santo Deus, ó Deus Vamos lá, Gabriel Aleluia Aleluia Tu és tremendo a Deus, Tu és tremendo a Deus, És tremendo, és tremendo sim, Tu és nosso Deus, Tu és tremendo a Deus, Tu és tremendo a Deus, És tremendo, és tremendo sim, Tu és nosso Deus, Aleluia! És tremendo, és tremendo sim, Tu és nosso Deus, Oh, 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 oh Tu és santo, Deus Tu és forte, Deus Tu és tremendo a Deus Tu és santo, Deus Tu és forte Tu és forte Tu és forte, Deus Tu és santo Tu és santo, Deus Tu és forte Tu és forte, Deus Tu és santo Tu és santo, Deus Tu és forte, tu és forte Deus Santo, tu és santo, tu és santo Deus Tu és forte, tu és forte Deus Santo, tu és santo, tu és santo Deus Forte, 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 santo, santo, santo Forte, 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 santo, santo, santo Toque em mim, Jesus Toque em mim, com tuas mãos marcadas na cruz Mãos de vitória, mãos de poder Toque em mim, Jesus Toque em mim, com tuas mãos marcadas na cruz Mãos de vitória, mãos de poder Toque em mim